Seja bem-vindo ao canal, eu sou o professor Tiago Gomes e irei resolver esta questão da Banca MS com o curso sobre o trabalho à verdade aplicada. Então, aqui é basicamente uma aula para poder você entender a resolução. Vanessa vai para a piscina se e somente se, Wagner vai para o churrasco. Ora, Vanessa vai para a piscina ou Wagner vai para o churrasco. Logo, aqui a primeira coisa que você vai fazer é identificar o tipo de proposição composta que você tem. No caso, quando você tem o se e somente se, você tem um bicondicional, representado por este símbolo lógico. Então, aqui a gente vai chamar esta frase de P e esta de Q. Esta proposição simples aqui, Vanessa vai para a piscina, está sendo conectada através de um bicondicional com esta outra proposição simples, Q, Wagner vai para o churrasco. Então, aqui a gente vai manter P e vai manter o Q e vai olhar qual é o símbolo lógico para o OU. No caso, vai ser P ou Q. Certo? Na tabela verdade, aqui as duas frases são verdadeiras. Quando a gente fala que a proposição é verdadeira, a gente está falando a composição entre as proposições simples. Então, nós vamos pegar estas duas proposições simples e analisar o bicondicional, que é o se e somente se. Se e somente se. E vamos analisar aqui a disjunção, você que ainda não sabe o nome certinho, inclusiva. Vamos analisar estes dois para entender qual é o valor lógico de cada proposição simples dessa. Utilizando esta primeira aqui, o se e somente se, quando é que ela vai ser verdadeira? Ela vai ser verdadeira se ambas forem iguais. Então, se P e Q for verdadeiro ou se P e Q for falso. Então, você vai anotar assim, P e somente se Q vai ser verdadeiro. Se tiver verdadeiro e verdadeiro, gera um resultado verdadeiro. Se tiver falso e falso, gera um resultado verdadeiro. Beleza! Agora, você vai analisar o P ou Q. No P ou Q, que seria a disjunção inclusiva, quando é que dá verdade? Vai dar verdade se ou os dois for verdadeiro, ou se eu tiver pelo menos um verdadeiro. Agora, se eu tiver os dois falsos, o que acontece? O meu resultado é falso. E como as frases são idênticas, Vanessa vai para a piscina. E Vanessa vai para a piscina aqui, tanto no ou quanto no se e somente se. Então, pelo princípio da não contradição, ou a frase vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Se as duas frases aqui forem falsas, por exemplo, se aqui for falso e falso, o meu resultado aqui, o meu valor lógico, seria falso. Cairia nessa condição aqui. Só de baixo. Então, obrigatoriamente, obrigatoriamente, eu tenho que P ou Q tem que ser verdade. Para poder gerar um resultado verdadeiro. Aí, nós chegamos à seguinte conclusão. Qual é a conclusão disso tudo? A conclusão que P é verdadeira, e Q também é verdadeira. Se dentro desse texto aqui, que são das alternativas para você marcar, aparecer não P, ela terá um valor falso. Se aparecer não Q, também terá um valor falso. A primeira parte da questão, você vai definir o valor lógico das suas proposições. Eu já sei que as duas têm que ser verdadeiras. Agora, você vai aplicar dentro das alternativas. Aqui, eu tenho o conectivo I, no caso, é uma conjunção. Vamos usar essa tabela verdade. Para que seja verdadeiro, as duas frases têm que ser verdadeiras. E aqui, ele diz, Wagner vai para o churrasco. Que seria essa frase aqui, Wagner vai para o churrasco. Então, beleza, é uma frase verdadeira. Aqui, ele diz, Vanessa não vai para a piscina. Ora, nós vimos que Vanessa vai para a piscina, é uma frase verdadeira. Isso é verdade. Isso aqui é verdade. Então, quando ele fala que ela não vai para a piscina, é falso. Lá na tabela do I, você tem que se for verdadeiro e falso, o resultado é falso. Então, aqui está fora. Você não marca. Aqui, ele diz o seguinte, Wagner não vai para o churrasco. Então, isso aqui é falso, porque eu sei que ele vai para o churrasco. E Vanessa vai para a piscina, verdadeiro, falso. Com o verdadeiro, vai gerar um resultado falso. Também está fora. Aqui, ele vai usar o se então. O se então tem um truquezinho aí, que é o seguinte. Se for verdadeiro e falso, o pessoal decora assim. Se for verdadeiro e falso, vai dar um resultado falso. É a famosa Vera Fischer falsa. Então, aqui, o primeiro valor lógico que nós temos é que Wagner vai para o churrasco. Isso é verdade. E no segundo, eu tenho que Vanessa não vai para a piscina. Isso é falso. Se eu tiver verdadeiro e falso, o resultado aqui vai ser falso. Então, isso aqui também está fora. Aqui, eu tenho um se então, novamente. Se então. O se então, seria essa tabela aqui, verdade. Wagner não vai para o churrasco. Isso aqui é falso. Vanessa vai para a piscina. Verdadeiro. Olhando aqui, se eu tenho falso e verdadeiro, o meu resultado lógico, o meu resultado lógico lá na tabela verdade do se então, é verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui seria não. É a letra D. Eu sou o professor Tiago Gomes. Desejo sucesso e aprovação. Que Deus te abençoe. Vejo você na próxima resolução.